Fala pessoal, beleza? Estou aqui na marcenaria do Alan com o nosso amigo Lourinho. E aí Lourinho, beleza? Esse cara aqui é um monstro da arte em madeira, viu? E agora eu vou receber aqui com muita satisfação essa peça. Cara, você tá doido? Ficou muito top. Então esse pra mim é um momento muito especial, muito bacana mesmo. E eu quero compartilhar com todos vocês essa peça que eu estou recebendo hoje aqui do Lourinho. Quanto tempo, Lourinho, pra fazer essa peça aí? Essa peça aqui, David, pegado nela assim, leva de dois dias e meia, três dias de serviço. Deixa eu só mostrar aqui detalhes pra vocês, pessoal. A ponte sobre o Rio Madeira, essa aqui é uma imagem do Porro do Sol. Essa foto, ela foi tirada lá no ano de 2018. O mapa da nossa região da Ponta do Abunã, aqui nós temos Fortaleza do Abunã, Vista Alegre do Abunã, Extrema e Nova Califórnia aqui fazendo divisa com o Acre. E aqui nós temos a bandeira do estado de Rondônia. E aqui o nome Ponta do Abunã com esses detalhes riquíssimos. Que madeira é essa aqui, Lourinho? Esse é o cedro. Cedro rosa, pessoal. Então, recebendo aqui agora essa peça do nosso amigo Lourinho aí. E eu tenho certeza que muitas pessoas têm o desejo de fazer algo desse tipo aqui com a sua marca ou simplesmente você trabalha com tábuas de corta-carne também, né, Lourinho? Tábuas de corta-carne. A nossa equipe que trabalha aqui na marcenaria trabalha com tronco, balança, faz carroceria, faz porta, todo tipo de imóvel aqui na marcenaria do Alain. E o contato tá aqui, beleza? Qualquer dúvida, entre em contato com a marcenaria aqui do Alain. Isso aqui é um serviço particular do Lourinho. É um cara que tem esse talento e que merece ser mostrado esse talento dele aí. Lourinho, muito obrigado aí, cara. Deus abençoe você. E o Lourinho é um seguidor do site.dobunan, né, Lourinho? É um seguidor, sim, de bastante tempo já. Quero agradecer também aí o nosso amigo Maico. O Maico é sobrinho do Lourinho. Foi ele que fez esse contato aí. Amanhã eu estarei retornando aqui na marcenaria pra mostrar um trabalho que ele está fazendo. Ele está trabalhando numa nova peça, né, de um cliente aí. E eu venho aqui pra mostrar ele trabalhando, trazer mais detalhes sobre o trabalho que esse cara faz. Beleza, galera?